E aí, senhores, acaba de chegar hoje ao sábado, depois de muito tempo de comprado, já tem aqui umas três semanas, quase 15 dias, chegou os coolers aqui, da Cooler Master, originais, comprado no AliExpress, chegou tudo direitinho, a caixa, vamos abrir aqui, já vou ter tirado os lácteis, já. Vamos lá. Vai ver o que ele tem aqui na caixa, aqui, a centralzinha de, a central de comando, né, dos coolers, aqui vem os parafusos, os parafusos de fixação dele e os conectores, é o suporte de conectores para poder fixar os fios, e aqui tá as fiações nos chicotes elétricos, os cabos elétricos, e aqui tá o módulo, né, é o módulo de controle da Cooler Master, muito bonito, encaixa os três fãs aqui, e aqui é onde liga, né, o ponto USB na placa-mãe, também, e aqui liga o power, que é na fonte, né, então aqui é o cabo USB, muito robusto, aqui é o cabo da ligação das fãs, da velocidade, que é ligado no, na placa-mãe, cabo de quatro pinos aqui, ó, que liga na placa-mãe, e esses três aqui ligam nos fãs, e esse outro cabo aqui é o cabo SATA, que é o cabo de energia positivo, então tem três cabos, cabo de RGB, que é o da USB, cabo de velocidade das fãs, e aqui o cabo SATA, que é o cabo positivo, e aqui o parafuso, e aqui tá os três fãs, muito bonitos, e por sinal, embora foi comprado na China, né, que lá no Aliexpress, mas veio conforme o indicado, aqui os fãs originais, da marca Kolemaster, são pesados, eles, de boa qualidade, pelos vídeos que eu vi, desse equipamento aqui, são muito bons, aqui a original, Kolemaster, com as fiações originais, tudo originalzinho, tudo perfeito, aqui ele vem a ligação de velocidade, que é o de quatro pinos, e vem a ligação RGB, que são os de três pino aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ligação três pino RGB, deixa eu focar aqui, ó, ligação três pinos RGB, e a ligação dos fãs, que é de quatro pinos, e esse outro fio aqui, que tá com tampão, ele é para fazer interligação de um fã com o outro, de um fã com o outro, você faz a ligação, então vamos fazer os testes aqui direitinho, para ver como é que se comporta os fãs, e como é que se comporta a ligação aqui do módulo, para ver se eu coloco esse cronismo junto com o PC ali, o PC tá aqui, ó, já foi aberto, já abri aqui a tampa de vidro, e vou fazer aqui as ligações, e abri também aqui o outro lado aqui dele, para achar ali o cabo SATA, e fazer as ligações aqui, para fazer uns testes, antes de instalar ele propriamente dito no PC. Bom galera, agora vamos ver aqui os fãs devidamente ligados, como vocês podem ver aqui, ó, eu não instalei na CPU ainda, mas deixei já, conectei eles aqui, ó, conectei o módulo, que é esse módulo aqui, aqui tá os três fios do fã, ó, os conectores RGB, aqui tá a entrada de energia, que é ligado no cabo SATA, e aqui tá o cabo USB ligado. Aqui eu liguei o cabo USB, ó, como vocês podem ver, esse cabo aqui é USB, aqui tá o cabo das fãs, aqui ó, que ele vai, é um adaptador, ele liga um, conector para três, tá aqui ó, esse conector aqui é o base, esse marronzinho, e é, e desse cabo puxa para três, que justamente é os três fãs. E aqui atrás tá ligado o cabo SATA, que é esse conector aqui ó, do cabo SATA. Então agora eu vou ligar o PC, ligar o PC para a gente ver, aqui é onde vai ficar instalado, entendeu? Aqui vai ficar os dois fãs desse aqui ó, dois fãs desse vai ficar instalado aqui em cima, no caso de baixo para cima né, e esse terceiro fã vai ficar instalado aqui, nesse outro compartimento aqui. Agora vamos ligar o PC, para a gente ver, como tá, liga a TV aqui, liga a TV e vamos ligar o PC aqui, para ver como é que fica essa controladora. Você vê que ao ligar, já funcionou, conjunto, muito bonito os fãs. só que, não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não, não. E vamos ver Como é que fica aí O sincronismo desses fans Controla a luzinha ligada Ela acende a luzinha aqui A luzinha azul E vamos ver aqui Qual é o princípio aqui da coisa Como faz o sincronismo dela aqui Direitinho para a gente ver se No link da Cooler Master Que é isso aqui Não, o link da Cooler Master é isso aqui Para ver se ele se controla Se eu não me engano Os fones não são controlados por eles Esse link aqui controla só Esse link controla só o cabo USB E vamos instalar aqui A parte agora De hardware Para ver como é que vai ficar o controlador desses fans Bom pessoal Instalado aqui Os fans Entendeu? E Feito alguns testes Eu descobri Algo interessante Aqui como vocês podem ver Eu estou usando Os fãs RGB Da Cooler Master Aí veio com a central deles Que é essa centralzinha aqui Essa centralzinha aqui Que é a central dele Do Cooler Master Que veio no kit De três fãs Eu tenho essa outra centralzinha aqui Que é a central que vai fazer com que É A conexão O contato da placa mãe Venha para Para o módulo E eu tenho essa outra central aqui De fãs também Que é a central de RGB Que controla a fita de LED E controlaria também Todos os fãs do computador Agora Para sincronizar O fã do cooler Com os demais fãs Era preciso você usar O aplicativo aqui No computador Abriu o aplicativo Aqui no computador E tentar sincronizar Os fãs Usando esses módulos Que vocês viram aí Fiz alguns testes aqui E constatei que Esse fã Não trabalha em conjunto Com os outros Porque O programa dessa placa mãe Aqui Ela é incompatível Com os demais Componentes Que se encontram aqui Por essa placa mãe Aqui Ser uma placa mãe Diferente Uma placa mãe Mais simples Mais básica Ela não tem Compatibilidade Com Com esses Com esses Módulos Aqui Entendeu? Então eu tentei ligar Para esse módulo Para esse módulo Em conjunto Com esse módulo Que veio Para controlador De fãs Né? Que esse módulo É um controlador De fãs E esse também É um controlador De fãs Então como esse aqui Tem uma entrada USB Que vai para o computador Aí eu tentei ligar Ele em conjunto Com esse Mas ele dá conflito Entendeu? Às vezes funciona um fã Às vezes funciona outro E às vezes não funciona Nenhum dos fãs Fica dando conflito Um com o outro Então não casa Né? O Culemassa Não casa com esse módulo Com essa controladora Por quê? Porque se eu quiser Colocar os três fãs Com esse módulo original Com esse módulo original aqui Aí Ele casa bem Com esse programa aqui Que eu acabei de baixar É um programa específico Para aquele módulo Original Da Culemassa Ele vai abrir aqui O programa Aqui ó É um programa original Da Culemassa Ele não está abrindo agora Porque o módulo está desligado O módulozinho aqui Está desligado Na parte USB Na parte do SATA lá Mas aí vamos ver aqui Vamos ver aqui Os fãs Em vez de estar ligado No módulo original Da Culemassa Que é esse aqui Eu anulei ele Deliguei E liguei tudo Nessa controladora aqui Que veio Né? A parte Junto com as fitas de LED Então Está em conjunto As fitas de LED Com os fãs Ligados nessa controladora Que eu comprei Entendeu? Aí aqui está o controle remoto Dela Você pode ver aqui Que trabalha em conjunto As fitas de LED Está vendo lá Com os fãs Estão sincronizados Está vendo aqui? Se eu quiser colocar aqui também Para todos trabalharem Está vendo aqui? RGB Fica travado Mudar aqui os módulos Então essa controladora Ela tem várias opções De controle É muito boa Eu gostei Só que eu também queria ter Como controlar no computador Com uma outra especificação De fãs Porque Pelo que eu vi aqui Está vendo aqui? Essa controladora aqui Ela tem muitas opções Fica muito bonito O conjunto Você consegue mudar Para vários Está vendo? Aí a fita de LED Está em conjunto Com os fãs A fita de LED Ela tem uma posição De coisa E os fãs também tem Mas você vê que Está tudo em conjunto A cor que muda aqui no fã Muda na fita de LED E por aí vai Está vendo aqui? Eles trabalham em conjunto Estão sincronizados Entendeu? Então show de bola O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar os cabos Que eu comprei Entendeu? Os cabos que eu comprei Para tentar colocar Esses três fãs aqui Junto Com o conjunto Naquela controladora Vou tentar instalar Fazer os testes Desses fãs aqui Porque a ligação Desses fãs aqui São diferentes Eles não são os três pinos São quatro pinos Entendeu? São quatro pinos Direto na fonte E quem controla ele É a própria CPU Aqui Você vai ver aqui A CPU aqui Muda de Intensidade Está vendo aqui? Olha Então a própria CPU Tem o controle Desses três fãs aqui Porque é ligado Diretamente na Na fonte Entendeu? Aqui ó Todo vermelho Todo verde Então a controladora dele Fica na própria Fã Na própria Gabinete E aqui é RGB Porém Ele não trabalha em conjunto Com o resto dos componentes O que eu vou fazer? Vou tentar desligar ele Da fonte original Da CPU Da fonte Original da CPU E tentar ligar Esses três fãs aqui Nessa fonte Aqui nessa controladora Que é essa controladora aqui Só que eu tenho que ver A ligação dela Se ela é compatível Porque o resto Aqui não é compatível Com nada Do que eu estou Tentando ligar Entendeu? Então eu vou deixar Essa controladora aqui Como base principal Para controlar Todos esses fãs E a fita de LED Por enquanto E vou mostrar A vocês Qual é o procedimento Que aqui Acho que casou bem Entendeu? Pelo que está aqui Está tudo beleza Eu posso aumentar A intensidade Deixar ele mais forte Aqui Muito mais forte Aumentar a velocidade Também E mudar Todos os prospectos Aqui Entendeu? Inclusive Ela tem como mudar Várias formas Assim Você consegue Deixar elas bem De formas diferentes É bastante interessante Mesmo Muita coisa Muita forma Diferente Está vendo? Elas trabalham De forma muito Interessante O conjunto Da fita de LED Lá Com as fãs Também Então tem muito Recurso Essa controladora Depois que eu instalei Os fãs Foi que eu fui ver Que ela tem muito recurso Porque enquanto Não tinha chegado Os fãs Eu estava só Com a fita de LED Testando Eu notei Todos esses recursos Aqui Mas ela tem Muito recurso Entendeu? Ela tem Muito recurso Mesmo Além das cores Estáticas Você pode deixar Aqui As cores Estáticas Entendeu? Velocidade Tudo Controlável Por afão Então tem Muitos recursos Essa é a controladora Que é a controladorazinha Aqui Entendeu? Que ela faz Todo o procedimento Você vê que ela tem Muitos recursos Então eu vou tentar Ver se essas Três fãs Aqui Entra sincronismo Com ela Através dessa controladora Vou ligar Essas fãs Na controladora Para ver se elas Têm Como fornecer Esse recurso E o próximo passo Vai ser Instalar tudo No micro Lá Deixar tudo Instaladinho Esses fãs Aqui Eles são muito bons Porque ele tem Aqui Entendeu? Lateralmente Você consegue Colocar Também Fica o RGB Lateral E fica o RGB De um lado E do outro Ela tem Dos dois lados RGB Tanto do lado Quanto do outro E quanto das laterais Também Então você vê RGB em tudo Que é lado dela Fica bastante interessante No micro Entendeu? Vamos instalar ela Para ver Aqui E vamos Colocar Para ver O sistema Como é Que fica Aqui Elas ficam A intensidade Alta Você pode Aumentando Também A intensidade De iluminação Do LED E mudar A forma Que ele trabalha Tem vários recursos A controladora Então vamos instalar no gabinete Para finalizar aqui Para finalizar aqui A parte de instalação De fãs E depois A ligação Do jeito Que vai ser feita A ligação De forma correta Bom galera Tá vendo O que é a PCS M Game tá se vestindo aí, tá ficando legal, e aqui nós temos o controle remoto dessa, dessa central aqui, RGB, que é uma controladora, e dá pra você mudar aqui vários aspectos, né, e sai mudando direitinho aqui os aspectos, ela tem várias configurações, você vê que os fãs estão acompanhando com as faixas de LED, só não tem sincronismo com o Culefan aqui da AMD, que é o programa independente, mas fora isso tá tudo em sincronismo, então eu vou ter que estudar a possibilidade de colocar em sincronismo esses fãs aqui da frente, junto com o resto dos fãs, que você vê, eles não rodam sincronismo, porque a marca de fãs da frente é diferente, né, são os fãs originais do gabinete, e os outros fãs são Culemaster, então Culemaster casou perfeitamente com essa, com esse módulo aqui, com essa controladora, eu quero ver se essa controladora aqui, ela vai conseguir gerenciar esses fãs aqui da frente, porque a fiação deles são diferentes, eles não são RGB três pinos, né, eles são quatro pinos, fiação única, né, então eu vou ter que ver qual é o prospecto dele para poder ver a ligação direitinho, ou retiro esses fãs aqui em originais e coloco mais três fãs da, da Culemaster, é que eu vou estudar a possibilidade, aí fica todo sincronizado. Tem vários, várias programações aqui, ó, a centralzinha aqui, ela tem várias configurações, configurações, você pode fazer várias configurações, fora as configurações que você pode, no estático, né, e aqui tem aqui a velocidade dos fãs, você pode regular a velocidade dos fãs aqui, ó, até desligá-los, tá vendo aí? Foram desligados os fãs. Pela controladora aqui, ó, tem a velocidade dos fãs de um lado, tem a controladora do modo e tem a intensidade da luz. Então aqui eu desliguei eles aqui, ó, os três estão desligados, tá vendo? Os dois de cima e esse de baixo, desligado. Só tá ligado esses três da frente e a CPU. Aí aqui eu volto a ligar eles novamente, ó. Posso colocar na velocidade máxima, posso escolher na velocidade compatível. E aqui, tá o sistema de controle da da placa-mãe, né, tá aqui a temperatura da CPU, tá 33 graus, mas aqui na minha cidade tá com 23 graus. Tá com 23 graus, e aqui tá com 33, então tá quase nada, né, tá frio, frio. O processador tá frio, frio, né, e aqui ela tá em 37% o cooler, né, então tá quase nada. E aqui você tem as velocidades das fãs, 6 fãs, que são as três fãs que tá ligadas, e a fãzinha do cooler, né. Agora, chegando aqui na parte de configuração, onde eu posso trabalhar, né, poder trabalhar com a configuração do fã, ela tá dando, assim, não tá dando prospecto, entendeu? Tá dando erro aqui, ó. Eu não consigo mudar a cor dos demais fãs. Você vai aqui e escolhe, aí você escolhe aqui no controle, ela fica cor única. Então, ela não tá aqui, ó, fazendo a configuração, entendeu? Você chega aqui, aí você pode escolher uma função, dar o OK aqui. Ela fica lá trabalhando, ó, tá pulsando, mas não muda de cor, fica na cor única. Então, eu tenho que estudar mais esse programa aqui, esse programa aqui da MSI Center, pra ver o que é que eu posso fazer com ele, pra poder também ter o controle, porque a central que eu botei, a segunda central, ela faz com que interligue a placa-mãe com, com essa controladora, né, essa controladora via, pode ser interligada com a placa-mãe. Então, porém, ela não tá em pleno sincronismo, porque a placa-mãe aqui, ó, o programa da placa-mãe MSI, que é bem básico, essa placa-mãe minha, não é uma placa-mãe de alta, tecnologia mais avançada, uma placa-mãe mais antiga. Infelizmente, né, na hora da compra, o fornecedor mandou a placa-mãe, que não é tão, tão eficiente, né. Mas aí, vamos trabalhar com ela, vamos trabalhar com o que tem. Por enquanto, eu posso não usar esse programa aqui, original, usar ele só pra questão de monitoramento, de temperaturas, como eu tô fazendo aqui, e começar a trabalhar com, aqui é o papel de parede do computador, começar a trabalhar com o normal, com a própria controladora, que ela também faz todo o procedimento de um, de uma controladora de placa-mãe, entendeu? Não precisa estar usando a placa-mãe. Então, vamos trabalhar com com a controladora mesmo. Você pode escolher aqui, na hora que você quiser, mudar, da forma que quiser, como quiser, aqui, vou querer hoje assim, não, vou querer depois, só escolhe aqui, tem várias, várias finalidades, tem várias, pode estar aqui, várias vezes, o controle remoto, pode estar em qualquer lugar, ele vai mudar, porque ele não é, direcionável, ele é, via, sistema independente, então, não precisa estar apontando para a controladora, qualquer posição que eu tiver aqui, se eu tiver aqui, ele muda, tá vendo? Acendeu a luzinha lá, ele tá mudando. Então, é muito bom essa controladora, eu gostei, tá aqui o controlezinho leve, portátil, aonde eu tiver, se eu tiver o controlador aqui, apontado aqui, nessa região aqui, o computador muda lá, tá vendo? Então, essa parte foi finalizada, com sucesso, né? Então, vamos aqui depois, partir para outras etapas, né? A etapa que eu tô pretendendo fazer agora, é as memórias ali, tá vendo ali a memória? As duas memórias lá, ela tá na cor vermelha, eu vou trocar aquelas capas dela, e colocar duas capas RGB, ou comprar duas memórias já RGB, já completa, né? Vai depender do orçamento. Então, aí eu vou, tô estudando a possibilidade de, aqui, ó, tá vendo lá as memórias? as memórias são essas duas aqui, elas estão em vermelho, porque é uma capa, é uma capa de, resfriamento, né? Da cor vermelha. Aí, eu tô pensando em trocar essa capinha aqui, e botar uma capa de, RGB. Então, pra duas capas RGB, a fiação vem, e liga na placa, na controladora. Aí, tudo que a controladora tiver replicando, vai também pra, pras memórias. Então, vou pensando em colocar isso. E essa fiaçãozinha aqui, que é a fiação principal da placa mãe também. Existe ela RGB. Aí, na próxima etapa, vai ser ela também. A fiação RGB, e as duas memórias RGB. E talvez, se eu conseguir também, colocar esse bicho aqui, que tá vendo aqui, que é o, o SSD aqui, tá aí embaixo, ó, tá meu dedo. Ele também tem uma capa dele RGB, na cobertura. Então, vamos ver, se também conseguimos trocar ele. Mas, do mais, e talvez, colocar dois fãzinhos aqui embaixo, nessa tela aqui, ó. Dois fãs também, da mesma marca, da Cooler Master. Mas, isso aí é devagarzinho, a gente vai montando, conforme for a, a demanda, né? Devagarzinho, sem comprando. Por enquanto, a máquina tá super, super poderosa aí, ó. É do jeitinho aqui, que foi projetado, entendeu aí, galera? Com vontade, show de bola. Sempre controlando aqui, com a fãzinha, você vai mudando as cores. lembrando que também, esse fã, né? Esse fãzinho aqui, eu também consigo mudar a cor também dele, Esse fã aqui, ó. Eu consigo também mudar a cor dele, tanto no programa, quanto nesse programa aqui, da Cooler Master, que é específico, para o fã original da AMD. Então, esse programa aqui, eu consigo também mudar a cor dele, eu consigo desligá-lo, deixar ele desligado, e consigo também mudar a cor dele aqui, Em grandes aspectos. Consigo também fazer qualquer mudança de cor dele, eu consigo fazer. Deixar ele pulsante, a cor Rainbow, que fica diversificando as cores. Eu consigo também deixar ele assim, ó, circulando. Ok, galera, então, para finalizar aqui tudo, eu peço a vocês que dêem o like no canal, se inscreva, entendeu? Marca o sininho lá, o canal direitinho, se inscreva, e dê o like, aqui no canal do YouTube. Já já, eu estou subindo o vídeo aí, para vocês curtir, mais um vídeo aí, do canal do YouTube, e peço a todos que dê aquele like. Tá aqui o meu canal, O canal tá aqui. Aqui tá o vídeo que foi subido anteriormente, da parte da que foi instalada as fitas de LED, e agora eu vou subir o outro vídeo, que é esse vídeo agora, só vocês assistirem, então, peço a vocês que dê o like, aqui, e aqui em cada vídeo que eu assisti, você deu o like, aqui, deu o like, se inscreva no canal, entendeu? E deixe seu comentário, fique à vontade. Ok, galera? Então, conto com todos vocês aí, para alavancar o nosso canal aqui, e brevemente, vamos ter outras noções aqui, vamos montar aqui, no próprio canal aqui, a gente vai, finalizar esse projeto aqui, vamos nas playlists aqui, e a gente vai, finalizar aqui, esse projeto aqui, chegou todas as peças já, que é a montagem dessa moto aqui, do Valentino Rossi. Ok, galera? Então, logo, logo, eu vou começar a montar essa moto aqui, ó. Começar a montar essa moto no canal. Aí, vou, gravar os vídeos passo a passo, para vocês aí, curtirem aí, e acompanhar toda essa montagem, dessa motocicleta aqui, que é uma moto estática de, na escala 1.4. que ela vai ser montada aqui, por mim, né, para essa peça, e eu vou, documentar toda ela em vídeo, e postar no canal. Ok, galerinha? Então, conto com vocês aí, dá essa força aí, para a gente finalizar, e começar, a aderir outros projetos, ok? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti